Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV Pessoal, tarde dessa sexta-feira, 23 de julho de 2021 Estava ajeitando o microfone aqui, fiz uma live aqui de dentro do carro Bem aqui ao ladinho da obra Já que a gente estava por aqui E aqui no estacionamento já estão preparando Mais instamentos e montagens de lajes por ali Bem ali naquele trecho, a gente percebe a glua Movimentando mais o segmento aqui dessa área Ela está apontada para a nossa direção aqui E aqui nós vamos nos aproximando Desse lado por aqui As lajes vão sendo movimentadas Eu estava aqui, eu atravessei a rua para o outro lado Agora eu estou na sombra Muita gente ali próxima à grade Eu fiquei fritando lá 40 minutos na live dentro do carro Agora eu mereço aqui uma sombrinha pelo menos Então ali a laje vai chegando no local E vão colocando o segundo pavimento de lajes por aqui Terceiro pavimento do estacionamento O primeiro provavelmente vai ser apoiado lá no solo Ali é uma peça menor Parece que é um pouco mais É um pouco mais fina do que a gente acompanha em lugares Onde os vãos são bem maiores Como por exemplo na área das arquibancadas A peça vai chegando até ali Agora se encaixou Perfeitamente aqui nesse vão Mais um conjunto de lajes instaladas aqui Vamos soltar a peça Então eu vou cair fora Dá uma passadinha aqui pela lateral Da própria parte da esplanada por aqui Passando aqui pela lateral Nós vamos mostrando as bases que vão aparecendo por aqui E também a movimentação do lindaste que acontece lá no outro lado Tem vento por aqui e a rua barulhenta mesmo O pessoal reclamou um pouquinho com a gente hoje do ruído da rua Pessoal, não tem jeito não Todas as ruas no entorno da arena São barulhentas Devido ao trânsito, né? E realmente de manhã E no fim da tarde De vez em quando dá pra ficar dentro do carro Mas hoje realmente não dá Porque eu fiquei quase uma hora Lá dentro com o vidro fechado Pra ficar um áudio melhor pra vocês Durante a live que fiz agora há pouco Mas realmente ficar lá Não é fácil Por causa do calor, né? Apesar de estar frio hoje Esquenta muito rápido lá dentro Então vou ficar aqui um pouquinho pra respirar também Aqui a montagem continua Parece que a rua já soltou a peça por lá Dá pra ver até A gente vai dar pra ver o carrinho se movimentando Com o moitão também Lá na frente vai se movendo Olha lá o carrinho se movendo lá Vai pegar mais uma laje e instalar Mais uma estrutura por aqui, ó E aqui bem ao lado nós temos Um guindaste aqui em algum lugar Eu vi a raça ele ali, ó Se ele está ali E o pessoal também pega no pé Que a gente fala ali Muitas vezes É um vício de linguagem Então aqui a gente está Mostrando Falando o que está acontecendo aqui E vai ser assim Não tem jeito de mudar não Porque ali está acontecendo Por ali Mais uma Mais um instamento de peças, né Aqui tem muitas lajes Tem vigas Tem treliças E ali tem as telas, né Que estão ali armazenadas Guardadinhas Esperando o momento de entrar no campo Estou aqui O pessoal deve estar passando na rua aqui Deve estar achando que eu sou doido Porque eu estou aqui virado pro muro De costas pra rua E virado pro muro Pra sentar que eu estou de castigo aqui Ou então tomando o baculejo Aqui da polícia Mas é porque eu estou escondendo o vento Enquanto aqui na lateral Ali que o guindaste está Os cabos dele estão por ali Ainda não está levantando nada não Mas tem muito trabalho aqui Pra se fazer também Então O momento é de instalação de lajes E aí a gente acaba não percebendo A quantidade de peças diariamente Porque agora já tem muitas Não tem jeito nem de contar mais não E aí vão aparecer Aqueles tarados aí Dos comentários O cara fala assim Ah, eu contei E tem 397 peças instaladas Eu não consigo mais Pelo menos durante o voo não O desafio aqui É de saber Quantos pilares tem por aqui Instalado e lajes Com certeza vai parecer alguém Que vai falar por aqui Vou passar aqui pela lateral E aqui a escavadeira Está fazendo alguma Travessura por aqui no cantinho Ela não estaria aqui à toa Acredito que fizeram dela ali Uma Uma Lixeira de entulho mesmo O pessoal está juntando Um entulho ali de baixo Daquele piso Pra poder Finalmente Descer com o lixo por lá Vamos passando aqui pela lateral Porque aqui tem muito trabalho Para se fazer também Muitas lajes estão por aqui Devem ser desses prédios aqui Que eu brinquei um dia Quero ver Das almas Tem um pessoal Que não gostou muito não Mas foi um próprio comentário De alguém que disse Que estava aparecendo Por causa das estruturas Aqui Mas depois vai ter tudo revestido E não vai ter mais Essa referência Nesse cantinho não Eu estou devendo De fazer um vídeo por lá Mas Para ir Até o local Somente para fazer um vídeo Eu vou rodar por 135 quilômetros Dá pouco mais Dá quase 70 quilômetros Da minha casa Até o viaduto das almas Para ir lá fazer um vídeo E voltar realmente Não é interessante Com gasolina Quase 6 reais Somente se um dia Estiver lá próximo Aí passando em frente Dá para fazer Um vídeo por lá Aqui não tem grandes alterações A não ser A concretagem Que foi feita Na parte mais baixa Eu vou tentar mostrar Eu vou tentar mostrar Lá no interior Vamos ver se eu consigo Chegar até aqui Porque hoje a bomba Não está aqui Então fica um pouco Mais tranquilo Chegar pelo menos Até esse local Aqui E por aqui Mostrar Lá as áreas Que foram concretadas Estão ali De certa forma Molhadas Para auxiliar na cura Desse mesmo concreto Aqui parece que o concreto Está mais recente Então vão avançando Nessa concretagem ali Um pouco mais distante Dos olhos Aqui do drone Mas não impossível De ser alcançado por aí Quem sabe no fim de semana Dê uma passadinha Lá por baixo E mostre Como ficou a concretagem Por lá Eu vou então Sair aqui pela lateral Tenho que tomar cuidado Com a própria Grua aqui Que está em cima de mim Não está dando para ver não Vou subir mais um pouquinho Vim aqui pela lateral Vou ter que reconfigurar aqui Ele perdeu Uma configuração Que permite que eu Vire a câmera para cima Vou ter que reconfigurar Porque hoje eu atualizei O firmware O aplicativo aqui Do Do drone Que não está me permitindo Está chegando ao máximo De zero grau Antes ele levantava um pouco mais Vou ter que reconfigurar Por lá também E por aqui eu vou então Encerrando mais um Dos vídeos de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente continuar Gerando esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E até Tchau, tchau.